Música Fala minha rapaziada Bora para mais um jogo do Botafogo Nesse campeonato brasileiro Bora para mais um vlog aqui no canal Do Glorioso Cicigo 18ª rodada do campeonato brasileiro Botafogo e Internacional Aqui no Newton Santos Como sempre, vamos mostrar Tudo para vocês Beleza Jardim? Como sempre, vamos mostrar tudo para vocês Enquanto isso, deixa o like de vocês Vamos soltar a vinheta Esse é o cara, meu amigo Fera, tamo junto aí hoje Vai dar fogão Tamo junto rapaziada, deixa o like de vocês aí Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal Até ontem Aulos Abaixonado oco envóquecido E a dresses A nosha Deção Obrigado. Rapaziada, estou aqui com o Sebastião Abreu Alves. Conhece esse nome, Sebastião Abreu? Vale de onde você veio. Santa Catarina, Jair e Vila. Saíram de Santa Catarina que horas ontem? Às 6 horas da tarde e chegamos em Gritiborio Primeiro. É isso. E você que mora aqui no Rio de Janeiro, tem condições de vir no jogo e não vem? Aprende com a nossa nova geração. Tamo junto, Sebastião. Tamo. Fala o nome de cada um aqui de vocês. Fala, Azul. É teu nome? É vídeo, filho? Daniel. Olha o Tiquinho, olha o Tiquinho. É, Tiquinho. Valeu, Azul. Dá uma lua lá para o flag do Glorioso de Circo. Rapaziada, Glorioso de Circo, a gente acompanha fielmente. Parabéns, parabéns aí. Valeu? Tamo junto, fogão. Valeu, obrigado. Parabéns pelo trabalho, tá? Tá, mano? Tá assim, tá bom? Tá assim, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Camisa, more, camisa, more, camisa, more. Chapéu, more, camisa. Olha a camisa, olha o banheiro. É, tá bom. Amém. Boa! 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 O Botafogo amassou o Internacional no primeiro tempo. O Inter até teve alguns ataques, mas o Botafogo amassou e conseguiu fazer o 0 para o Zé Henrique. Agora vamos ver o segundo tempo, o Botafogo volta, o mesmo ritmo de jogo, a mesma intensidade, para a gente segurar essa vitória aí e conseguir mais três pontos e se manter na liderança. Vamos embora, vamos juntos. O Botafogo O Botafogo O Botafogo O que é isso? 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 O que é isso?